Bem gostoso, custe um showzinho, né? Com esse tempinho, todo mundo em casa. Então, bora conferir as lives que vão rolar nesse fim de semana. E o sábado de apresentações online começa com a música sertaneja da dupla Mateus e Cauã. É às oito da noite. Quem sofre tem sede, quem tem sede e bebe, mas quem bebe lembra. E é problema puxando o problema, é problema puxando o problema. Quem tem saudade sofre, quem sofre tem sede, quem tem sede e bebe, mas quem bebe lembra. E pra quem gosta de um som ligado à cultura do surf, também tem show a partir das oito da noite de hoje. A banda surfa chega com o estilo surf, rock e reggae. Sente a vibe. E mais tarde, tem show internacional pra você curtir de onde quiser. É com o músico britânico Liam Gallagher. E começa às dez da noite. And I don't need to be your kind But I've seen the ones in your mind And the songs you don't Will turn back in its path One day your shots are like a wall of glass A wall of glass E amanhã a diversão fica por conta de Tric Barbosa. A rapper chega às seis da tarde e fecha o fim de semana de lives. Meu bem, preto vem, meu bem, preto vem, meu bem, preto vem, vem E não escreveu ela tá braba